Aí a gente vai valorizar porque eu acho que o concurso, na verdade, não acontece sem os profissionais que fazem realmente, é o cara que trabalha menina, que leva lá para o concurso, que faz o dia a dia e eu acho que a maior divulgação do concurso é o Boca Boca. Então, vocês realmente estão de parabéns, eu fico muito agradecido e agora a nossa Miss Fit nos vai falar. Boa noite, gente. Agora o parede tremeu um pouquinho. Quero agradecer muito a presença de todos, tá? Agradecer muito o meu amor que me incentivou, que é mais difícil, né? O marido incentivar a esposa a ficar exposta assim, né? Agradecer muito a minha torcida que estava aí, porque eu estava nervosíssima. Agradecer muito ao Rui também pelo convite, né? Que ele que me convidou e me colocou aqui. E o pessoal da academia também, é o Dourado Fitness, que me deram todo o apoio que eu precisei. Enchi muito o saco lá para participar aqui. Muito obrigada a todos mesmo, gente. De coração e espero vocês lá em Divinópolis em dezembro para torcer por mim, lógico, né? Obrigada. Obrigada.